Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão E quando eu sei que vou te esquecer Não vou sem mim Não vou sem mim Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Vamos pra cima, Brasília! Vamos! Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Sem mil com quem quiser Eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara Pijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto A cara não vale o real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você Baixador falando de amor Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Mais alto Mais alto Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Mais alto Mais alto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto Se ela vai perder Um dia Duas caixas de cerveja Uma semana Trezentão a menos na carteira Um mês É meu salário que se vale Em um ano Deu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor Misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída Pra saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar o ratinho cheia Se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar a ratinha cheia Um dia Duas caixas de cerveja Uma semana Trezentão a menos na carteira Um mês É meu salário que se vale Em um ano Deu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor Misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída Pra saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar a ratinha cheia Se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar a ratinha cheia Foi chegando e chegou Já entrando Olhando e mudando Meus planos O que é que tá rolando? Ele chegou na voadora E o coração Tá tirando um golpe Foi pra dona Rancou de mim Minhas Vivi de parra Só consigo pensar Em serenata Vem Se a mara se for prega Me chama de barilha Medonça de balcão Meu show Agora é só voz de violão Acende baixo da janela Cantar a luz de velas Agora é bobozinha Mambozão Eu sei que é prega Me chama de barilha Medonça de balcão Meu show Agora é só voz de violão Acende mais Cantar a luz de velas Agora é bobozinha Mambozão Eu sei que é prega Eu amo ser prega Ele chegou na voadora E o coração Tá tirando um golpe Foi pra dona Rancou de mim Minhas Vivi de parra Só consigo pensar Em serenata Samara se for prega Me chama de barilha Medonça de balcão Meu show Agora é só voz de violão Acende baixo da janela Cantar a luz de velas Agora é bobozinha Mambozão Eu sei que é prega Me chama de barilha Medonça de balcão Meu show Agora é só voz de violão Acende baixo da janela Cantar a luz de velas Cantar a luz de velas Cantar a luz de velas Agora é bobozinha É bobozão Eu sei que é prega São vocês aí de casa Amém Samara se for prega Me chama de barilha Medonça Meu show Agora é só voz de violão Acende baixo da janela Cantar a luz de velas Agora é bobozinha Mambozão Eu sei que é prega Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tô pichando o nome dela pelos muros de Goiânia Tô deixando o telefone e uma frase de saudade E na rádio que ela escuta eu tô fazendo promoção Tá valendo qualquer coisa pra chamar sua atenção Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Eu botei até anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merré que me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Acha que acabou? Não acabou não Tem mais um estrofe aí, viu Elvis? Esse é o faroeste cabloco da música sertaneja Já botei até anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merré que me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu par Tem saudades dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito E deixa eu adivinhar Você deve estar no bar Apostando com suas amigas Que não vai voltar pra minha vida Mas eu sei que tá no desespero Chorando no banheiro E vai voltar pra mesa Distançando a sua testes Ai, 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 ai E diferente do que você mostra Sua realidade é outra O que se esconde é sua cama conta E quando você dá miguel E diz que vai embora Isso cê não filma Isso cê não posta Mas o que ninguém sabe É que vai mudar de volta Isso cê não filma Isso cê não posta Quando você dá miguel E diz que vai embora Isso cê não filma Isso cê não posta Mas o que ninguém sabe É que vai mudar de volta Isso cê não filma Isso cê não gosta Diferente do que você mostra Sua realidade é outra O que cê esconde e a minha cama conta E quando você dá miguel e diz que vai embora Isso cê não filma, isso cê não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso cê não filma, isso cê não posta E quando você dá miguel e diz que vai embora Isso cê não filma, isso cê não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso cê não filma, isso cê não posta Quando você tá ligando e diz que vai embora Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de volta Isso cê não filma, isso cê não gosta Gosta aí bebê, sua casa vai cair Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o ânsia ia ser passageiro E o ar na vis, cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entreiado em mim Desde era a casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entreiado em mim Desde era a casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Precisa cena, Zé Vaqueiro Chama, chama no piseiro Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o ânsia ia ser passageiro E o ar na vis, cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entreiado em mim Desde era a casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Eu lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entreiado em mim Desde era a casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Pervidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, vá aqui E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, vá aqui E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Mari Fernandes Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, vá aqui Nega não, vá aqui E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, vá aqui E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, vá aqui E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Se não volta pra mim Haja colírio A gente não sabe se bebe Se chora Ou se tem recaída Tem amores da vida Que não são pra vida Um mês que eu e você Somos da prova vinda Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Oh, até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o mal pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um lembramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Mais Fernandes Tem amores da vida Que não são pra vida Um mês que eu e você Somos da prova vinda Tem um mês que o fim Nem passa na cabeça Oh, até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um lembramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra lascar o coração Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedido Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A cama, o guarda-roupa e a geladeira Que ela escolheu Não precisa entregar E eu Vou fazer uma alteração Vendedor Eu sei que você não é culpado de nada Eu não vou te deixar no prejuízo Entrega lá em casa Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa Duas portas Sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa Duas portas Sei que ela não volta Me perdoa Mas eu tenho que cancelar Ela acabou de me deixar Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedido Já não tem mais sentido Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A cama da roupa e a geladeira Que ela escolheu Não precisa entregar E eu Vou fazer uma alteração Vendedor Eu sei que você não é culpado De nada E eu não vou te deixar No prejuízo Entrega lá em casa Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa Duas portas Sei que ela não volta Me perdoa Nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa Duas portas Sei que ela não volta Me perdoa Mas eu tenho que cancelar Ela acabou de me deixar Olha só Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa à minha história Era da avalia É só bebe que eu esqueço prometido E sequer um conselho Não diga dessa águua nunca beberes Vai que beberes É pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Falei que não chapava, chapei, falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez, falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro, é só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho, não diga nessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Vai que beberês, é pra cá diz, era pra ser um corre, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês Vai que beberês, era pra ser um corre, eu me afoguei Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Estirando o ará, luz do prazer Para, verê Sai do chão, BH E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar lãidinha, lãidinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima atrás de a pena, só vai dar entre você A gente vão fazer Para, para, para Para, para Bere, bere, bere Para, para, para Bere, bere, bere Para, para, para Bere, bere, bere Para, para, para Bere, bere Bora mexer Lida de bem com a vida, só tudo isso vai vir a ver E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar lãidinha, lãidinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente E a bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar entre você Pra gente vão fazer Bora Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara Bere, bere Bara BH é mais ou menos assim, ó Bara, bara Bara, bara Bara, bara Bere, bere Bara, bara Bara, bara Bere, bere Bara, bara Bara, bara Bara, bara Bere, bere Bichinha, a lenda Tá fazendo Bara, bere Bara, bara Sorpresa, tem gravações Grava o sucesso, menino Simona e Simária João Neto e Frederico Canta aí galera, canta gente Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Diga pra ele Se alguém aqui não presta É você Rapariga Não, rapariga Não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga Não, rapariga Não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga Não, rapariga Não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga Não, rapariga Não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Safariga Safariga Com água e sabão Escuta Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga Não Lava sua boca Com água e sabão Mas há um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga Não, rapariga Não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga Não, rapariga Não Mas há um corpinho bonito Ela também tem coração Lava sua boca Com água e sabão Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração A mão pra cima Cantando com a gente Daí da baiana é foda Vocês sabem essa aqui, ó Eu não tô nem me reconhecendo Pescei o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma porra Ando fora pra te ver entrando na minha vida Uma hora ou outra Ou no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu perdi alguém Mas quem diz que eu mando? Seu tom! Status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu perdi alguém Mas quem diz que eu mando? Seu tom! Solteiro e o coração tá namorando Oi, Rubinho! Ô, manda boa! Júlio Cedei Ai, oi, Cedei! Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma porra Ando fora pra te ver entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu perdi alguém Mas quem diz que eu mando? Seu tom! Solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu perdi alguém Mas quem diz que eu mando? Seu tom! Raio, Tontinho, Cedei! Status que eu não queria Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três O coração não sabe o que faz É um menino perdido na festa tentando encontrar os pais Se não tivesse Eva? Ai.. Que dessa vez eu vou pra ficar, que dessa vez eu vou pra ficar É só a minha boca que me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar, que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz, é o menino perdido na festa tentando encontrar uns pais Ai, te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só a minha boca que me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar, que dessa vez eu vou pra ficar É só a minha boca que me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra viver sua vida Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar, que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Isso é Mari Fernandes Eu vou pra ficar, que dessa vez pra lascar o coração Minha vida não tinha cor Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim No seu olhar eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria céus e mares pra não te perder Eu daria a minha vida por você Eu daria a minha vida por você Porque eu te amo, amo demais Te amo, amo, demais Eu te amo, amo, demais Não sei viver sem você Porque eu te amo, amo, demais Eu te amo, amo, demais Eu te amo, amo, demais Não sei viver sem você Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração E a vida não tinha cor Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim No teu olhar eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria céus e mares pra não te perder Eu daria a minha vida por você Eu daria a minha vida por você Porque eu te amo, amo, demais Eu te amo, amo, demais Eu te amo, amo, demais Não sei viver sem você Porque eu te amo, amo, demais Te amo, amo, demais Eu te amo, amo, demais Não sei viver sem você Isso é Mari Fernandes, pra lascar o coração Um, dois, três, cheguei, pra fazer a festa Já liguei pra ex, hoje vai dar merda Desce um combo, que a sede tem pressa Hoje tem cachaça, amanhã tem amnésia Se eu chegar a seis, é coisa da vida Se eu subir na mesa, isso é culpa da bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der B.O., bota a culpa na bebida Na balada é amorzinho, amanhã você me conhece Acontece, acontece, dormir com a princesinha e acordar com o chuleque Acontece, acontece, parar na cama da ex e vou ocupar o GPS Acontece É Felipe, olha o show Arrasta aí Os três, cheguei, pra fazer a festa Já liguei pra ex, hoje vai dar merda Desce um combo, que a sede tem pressa Hoje tem cachaça, amanhã tem amnésia Se eu chegar a seis, é coisa da vida Se eu subir na mesa, isso é culpa da bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der B.O., bota a culpa na bebida Na balada é amorzinho, amanhã você me conhece Acontece, 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 dormir com a princesinha e acordar com o chuleque Acontece, 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 parar na cama da ex e vou ocupar o GPS Acontece, 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 na balada é amorzinho, amanhã você me conhece Acontece, 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 dormir com a princesinha e acordar com o chuleque Acontece, 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 parar na cama da ex e vou ocupar o GPS Acontece Acontece, acontece, brincadeira Algumas coisas na vida, algo acontece Para beber Alô, Gaiane Para beber Vou não, faço não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para beber, vou não, faço não Ela não deixa eu sair nem no botão Para, meu amigo, um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saía pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Para beber Vou não, faço não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para beber, vou não, faço não Ela não deixa eu sair nem no botão Para beber, vou não, faço não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para beber, vou não, faço não Ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saía pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Oh, 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 cana no coração Vou não, faço não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para beber, vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Para beber, vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Vou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no botão Valeu! Bora bebê! Não sei se essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora? Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa é a hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro de nada e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada e cedo as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora? E agora? E agora? E agora? Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Eu sei que ela tá na cidade vizinha Tomara que saia dentro de nada e cedo as saudades aqui do meu quarto Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Pra cá e pra lá num quarto Nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar Pra me largar aqui Ah, tá E resolve sumir Então, tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade da estrada Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Em toda dor é constante Em toda foto é pra sempre na estante Em toda dor é constante Em toda foto é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo certo e te aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Em toda dor é constante Em toda foto é pra sempre na estante Em toda dor é constante Em toda foto é pra sempre na estante Eu tentei não tocar mais o seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ver Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Vocês são lindos demais Eu prometo que não vou Porque essa promessa vou fazer questão Vem, vamos lá, vem, vem, vem Sabe o que você tem? Você é Zealand a uma amizade Qual é a bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Com você é o problema que eu quero ter Eu não sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão Sabe o que você tem? Você é a cor da bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Você é a cor da bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você tem jovem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Você é a cor da bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Você é a cor da bomba que eu aprendi a andar E as que prefira aqui Tô enxergando Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais cai Mas cai o bilhete Que obrigado Ei, 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 ei Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me lavou Tá até eu sobrando mais dinheiro Quem te viu e quem te vê Achou que tava possível Vai te afogar no alto Escutando o seu policial Chora seu poder Ai, eu lhe cê bela O que cê tá falando aí? Pega a sua bola Aqui você não sobra muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive seu lugar Cê vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui E tá baiano observando assim, ó Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais cai O bilhete Obrigado Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me lavou Tá até solteiro E quem te viu e quem te vê Achou que tava possível Achou que tava possível Vai te afogar no alto Escutando o seu policial Essa é pra comemorar aí, carreteiro Mais um dia de solteiro Depois que cê me lavou Carreteiro Tá bufando, rapaz Quem te viu e quem te vê Achou que tava possível Achou que tava possível Vai te afogar no alto Escutando o seu policial Gaitaço Gaitaço, gaitaço Gaitaço Gaitaço, gaitaço 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 é pra comemorar Ei, bebê! Até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida Estrelas coloridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Mesmo quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente tenta ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Quando o amor chegar Te vencer E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno paraíso e do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão Que a vida seja sempre linda Como estrelas coreridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Mesmo quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer do mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores 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 Quatro horas e quarentas ao vivo Dizem que um homem Tem instinto animal Só sei dizer que o homem que ama Uma mulher não cai, não trai O teu amor Fica frágil, bom, ruim De caçador é cansa É assim que eu sou O homem pra ser homem Não precisa provar que O homem conquistando o mar Mas precisa várias vezes Conquistar o amor Da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar Não ter vergonha de falar Que é louco por ela Quando uma mulher te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão Quem ama de verdade Sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão De uma costela Foi gerado Um ser original Pra ela Dou a vida E sei o que tem Usar por ela Esse instinto Animal Homem pra ser homem Não precisa provar que É um homem conquistando o mar Mas precisa várias vezes Conquistar o amor da mulher Que tem Sonhar teus sonhos Tem vergonha de falar Que é louco por ela Quando uma mulher te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão Quem ama de verdade Sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão De uma costela Foi gerado O ser original Pra ela Dou a vida E sei que tenho Só por ela Esse instinto Animal E tenho Só por ela Esse instinto Animal Tá tão difícil Sinto que tudo acabou Tá tão difícil Aceitar o fim do nosso amor Nosso momento Sempre lembrarei Lembro que chorei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Vamos agora Não vai se arrepender Não vai se arrepender Sinto que E chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vai embora mais se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Estranha Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, isso aí é a CD Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormi Quando eu tirava o seu chuteando Você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava continua segurando o criado Tudo Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama também Quem te ama também Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormi Quando eu tirava o seu chuteando Você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava continua segurando o criado Tudo Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama também Não me olha assim Com o cara de quem me ama E de quem dormiu pensando em mim Não, não fala assim Com essa voz tão linda e calma que acelera tudo em mim Você tem que saber que eu não brinco com o sentimento Quando eu amo eu amo pra valer não perco tempo Pense vinte vezes antes de pensar que quer me amar Se me disser que é pra sempre Esqueço até que o pra sempre sempre acaba E te levo pra minha casa No caminho a gente casa E deixe o povo ver Nosso amor brilhar em todo o sol que amanhecer Nosso amor brilhar em todo o sol Você tem que saber que eu não brinco com o sentimento Quando eu amo eu amo pra valer não perco tempo Pense vinte vezes antes de pensar que quer me amar Se me disser que é pra sempre Esqueço até que o pra sempre sempre acaba E te levo pra valer não perco tempo E te levo pra minha casa No caminho a gente casa E deixe o povo ver Nosso amor brilhar em todo o sol que amanhecer Melhor e com calma A gente tá só se conhecendo Não vai perder nada Deixa a vontade virar sentimento Tá sendo tão bom Não tem porque a gente estragar Tô começando a me arrepiar Só de te ouvir falar Tudo começa assim Uma boa noite antes de dormir Uma mensagem tudo bem aí E amanhã o que cê vai fazer Dá pra gente se ver Minha língua quer dançar com a sua e te levar pra festa Mas você não tá preparada pra essa conversa Minha língua quer dançar com a sua e te levar pra festa Mas você não tá preparada com a sua e te levar pra festa Mas você não tá preparada pra essa conversa Aguenta mais Aguenta mais um pouco Aguenta mais um pouco cê vai ver Não tá preparada com a sua e te levar pra festa E aí? E aí? Aguenta mais um pouco cê vai dançar com a sua e te levar pra festa E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O E aí? E aí? E aí? E aí E aí? Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando, mandando me arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando a garrafa Solidão é companheira, neste risco a vaca Enquanto cê não volta, eu tô largada a fraça Cláudido sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando a garrafa Solidão é companheira, neste risco a vaca Enquanto cê não volta, eu tô largada a fraça Maldito sentimento que nunca se acaba E aí Oh, 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 oh Se você não quer mais Se não tem mais sentimento Se esse amor já era Vou buscar minha paz no tempo A saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não ligou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestido de você Na minha vida Saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não ligou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestido de você Na minha vida Na minha vida Eu não sei dizer Como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina E até o meu sorriso E o que era só meu Com você eu divido Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando Vou ser amado E a minha vida De ponta a cabeça E a minha vida De ponta a cabeça E a minha vida E a minha vida Veja gets E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto